Peraí, 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 peraí. Vem cá comigo aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, meu joelhinho. Eita, meu Deus do céu. Ai, meu joelhinho. Segura na mão de Deus. Segura, fião. Essa vovó tá precisando de recursos. Tadinha. Bastante coisa acontecendo aí, nós vai resolver tudo, hein? É, nós vai contar pra vocês o que tá acontecendo. Nós vai explicar pra vocês. Deu tudo certo? Conta pra ele, vó, o que você fez. Que conta? Eu vou contar lá na mangueira. Vai lá, então. Ela fez tudo que eu tinha pra fazer. Fez o exame. Deu tudo certo. Agora a gente vai marcar o retorno médico. Hã? Vai marcar o retorno médico. Oxe. Essa hora, essa vida boa. Ah, rapaz. Se a vida de empresário é outra coisa. Ué, 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 ué. Você não foi trabalhar por quê? Tô com dengue. Hã? Tô com dengue. Fala. Tô com dengue? Ai, 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 ai. Se é verdade. Você fez exame? Não pode fazer. Hã? Tem que esperar três dias pra fazer o exame. A minha mãe também tá. Deixa eu matar, viu? Você tá te confortando. Minha mãe também tá. É? É. O que tem na língua? Não sei. Você tá comendo alguma coisa. O que você tem na boca? O que você tem na boca? Tava comendo um bracinho de carne. Ô, bro. Ô, vô. A gente foi até o apartamento. A gente foi até o apartamento. Foi? Tá ficando bonito, hein? É. É o Luiz Caio que tá trabalhando lá? Isso. Tá ficando muito bom. Ficando muito bom. Depois, eu fui num lugar comprar uma pedra de mármore pra colocar lá onde vai ficar um balcão. Tudo bem. Tá dando a grana? Tá dando a grana? É. Você não foi comendo. Ah, tá. Claro. Onde você vai? O quê? Ei, gente. Acho que ele já almoçou, já. Ô, filho, você vai trabalhar aqui de casa hoje? Da avó? Américo Crédito. Tá tudo bem? A avó tá bem? A mãe tá bem? Não tô bem? Tá ruim zona? Não, tá pior. Tá pior a mãe? Nossa. Só pode fazer o exame quando? Três dias de sintoma. Três dias de sintoma? É, tio. Bom dia. Bom dia. Qual que é a senha do Wi-Fi? A senha do Wi-Fi? Qual que é? Qual que é um dos dois? A Suzana também é nossa. Ok. Aqui, ó. Isso. Pera aí. Ele tá gravando. Então, vamos lá. Esse, esse e o hashtag. Isso. Vai. Desceu. Conectado. Conectado. É isso aí. É isso aí. E aí, tá melhor? Nossa, já mijou quatro vezes hoje, hein? É. Rapaz. Sem tomar água, hein? Quatro vezes? Acho que foi cinco. Tô, Tati. Ó, Tati. Vai pra essa casa. Vê lá o que você tem que comer. Porque daqui a pouco você tem que ir lá lá no poço. Ah, é? Daqui a pouco tem... Que hora que é? Lá, meia de e meio? Acho que é meia de e quinze. Meia de e quinze? Parece. Tá bom. Beleza. Beleza. É, meia de e quinze. Oi, eu. Tá com dengue. Mania, tá com dengue. A Natália com dengue. Natália também? É. Eu? Natália tá dengosa. Ela tá aqui, você não viu ela chegando? Eu não. Tá aqui, ó. Converse com ela. Mas eu vi, eu tava no banheiro. Você não viu que tava no banheiro? Da riqueza. Faz carinho nela, avó. Tadinha. Ó, ela tá bem forte. Deixa eu dar um beijo nela pra ela ficar sem bimbo. O que que você sente, Natália? Ó, tem gente que não é tudo. Tem gente que não é tanto. Deu alergia no certo? Tem gente que diz que ainda não. Parece que seu rosto tá ou não? Deixa eu ver. Não, não tá não, né? Não, não. Meu olho dói demais. O olho? As mãos. As mãos? É, eu disse que deram a dor. Eu acabei de tomar de pirô. É. E onde você acha que você pegou? Não sei. Tanto lugar que vai, né? Tá todo mundo dengoso, então? Ô, vó, passa repelente, hein, vó? Não pega em mim. Passa repelente. Passa repelente. É? Tem que passar repelente. Tem aí, vó? Senão eu vou comprar. Tem. Tem. Tem que passar repelente. Aonde? Aonde? Nas pernas, nos braços. Aonde, vó? Você já comeu? Você já comeu? Eu vi lá, você palitando o dente, porque você já comeu? Hã? Você já comeu? Já. Não. Comeu mesmo? Tomou outro remédio? Tomei. Você comeu arroz e feijão? Não, comi carne. Tem que comer arroz e feijão. Tá bom, então eu como. Amanhã eu como. Não, amanhã não. Amanhã depois do arroz, vem. Ô, Caio, tem um lugar aqui, ó, que tem só tuas comprimidas. Eu acho que... Será que ele tomou junto com outro? Ah, não, na janta. Depois da janta eu como. Viu? É, eu não sei o que aconteceu aqui, vó. Vó, tá faltando um aqui. Então, eu não sei se ele não tinha ou ele tomou junto. Às vezes ele caiu e ele tomou junto. Por que que ele foi tirar o arroz dessa panela? Ah, meu velho, panela dura. Ele tirou o arroz dessa panela e pôs nessa. Eu não acredito. É, vó, eu acho que... Ele deve ter tomado junto com o do almoço, um a mais aqui. Pegou da janta. Depois eu vou pôr aqui pra não... Não ter problema, né? Os outros tá tudo certinho. Tudo certinho. Tá bom. Eu vou lá em casa, então. Vó, que hora que é o seu médico? Meio-dia e quinze. Meio-dia e quinze. Meio-dia e dez, você tá aqui? Pô, se chegar lá, você sabe. É meio-dia e quarenta, meio-dia e meio. Então, se você quiser chegar meio-dia lá e ficar quarenta minutos sentado... Você sabe que é isso. Outro dia, nós fomos lá meio-dia e quinze e foi quase uma hora. Demora um pouco. Não vai querer chegar lá e falar... Ai, eu não sou atendida. Não é assim. Não, mas a gente saindo daqui meio-dia e quinze, andando um quarteirão, já tamo lá, vó. Você já almoçou? Ah, então beleza. É lá em cima do morro lá, tá? Você sobe lá. Ô, velho, é difícil. Vou subir lá em casa pra ajudar a mãe, tá? Precisa de alguma coisa? Ó, eu vou lá pra ajudar a minha mãe lá. Tchau. Com Deus. Você não tá almoçando. Você não tá comendo arroz e feijão. Eu vou fazer o quê, cara? Eu vou fazer o quê, cara? Entrami uns pedaços de carne lá e... Sério, eu vou ver o que eu faço. Alguma suplementação, alguma coisa pra ele almoçar. A luzinha tá acesa lá? Não. Eu vou lá em casa lá, tá? Tchau. Eu vou lá pra minha casa. Tchau. Tá, muito bom. Fica com Deus. Tchau. Vou lá ajudar a minha mãe lá. Tchau. Tchau.